lance embutido é uma carta na manga que você tem geralmente para quem não tem nenhum valor para lance ou tem um valor pequeno nós damos a possibilidade de você usar uma parte do seu crédito para ofertar como lance e assim você não precisar ficar somente aguardando sorteio vamos imaginar um crédito de 100 mil reais você pode usar até 30% do crédito para lance que seria 30 mil reais então você inicia com o crédito de 100 mil pagando uma parcela de 100 mil só que a partir do momento que você oferta um lance do próprio crédito de 30% no caso 30 mil reais sendo contemplado o seu crédito não será mais 100 será 100 menos os 30 então será 70 mil só que suas parcelas também reduzem e vão ser correspondentes a 70 mil por isso o ideal é que você dependendo do valor do crédito que você precisa e queira usar o lance embutido faça um consórcio num valor um pouco maior para que você use parte do crédito para lance e ainda te sobre o valor que você precisa para comprar o seu imóvel